Oh, Sapna, isso é terrível! Mas o que tá deixando o rio tão nojento? Vejam vocês mesmas! Paneladas de poluição! Vindo... do resort! Ai, não! De uns 37 a 50 cisnes de toalha daqueles devem ser meus! Ai, eu devia saber que uma vida cara de luxos teria um custo alto! Eu te amaldiçoo, máquina de raspadinhas infinitas! Sentimos muito, Sapna! Não sabíamos! Por favor, não nos perdoe! Tá tudo bem, meninas! Mas eu acho que é tarde demais! Eu... Eu realmente virei... um monstro! Deve ter algum jeito de a gente resolver isso! De acordo com a minha pesquisa, a cura está na flor aranheta! Mas agora ela só cresce... dentro do resort! Estamos hospedadas no resort! Podemos levar você lá? Ah, meninas! Eu não posso ir até lá! Eu sei o que quer dizer! Aquelas chaves de hotel são complicadas! Mas se você jogar fora, eles te dão outra aí! Ah! Só agora que eu comecei a entender! Não! Não é isso! É que às vezes eu fico... Com sono? Não! Às vezes eu fico... Nervosa? Não, 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 não! É que eu fico... Confusa? Não! A minha mente fica... Zapina, não! Não! Tenta se controlar! Temos que impedir isso sem machucar ela! Lindinha! Docinho! Forma de furacão pra contenção! É pra já! Dozinho, não! Ah! 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 Lindinha! Ah! Ah! Ai, meninas, valeu por ficarem na minha cola Tá legal, essa até foi boa, mas temos um problema sério aqui Fala sério! Oi, meninas, não vão acreditar, eu descobri tudo O monstro é a Sapna Vejam, o resort anda poluindo É, tá bom, foi mal interromper, professor, mas é que a gente já sabia disso Mas eu preparei todo um discurso no caminho pra cá Eu ia contar como descobri que era a Sapna e achei que eu ia ter um momento heróico que eu... É que você já teve Sapna! Sapna, que bom que você está bem Perdão, acho que a cura ainda não está muito perfeita, né? Rosa Arrogante Mesa pra dois, por favor, sim? Sim Para três Perdão, senhor, mas acho que estamos lotados Oh, perdão, minha barbezinha O macaco não tem mais os mesmos contatos de antes Tenho impressão de que valgou uma mesa, por favor, por aqui Já imagina o nosso futuro Como seria lindo se a gente ficasse juntinho pra sempre e sempre Meu docinho é você É a melhor escolha, eu não me arrependo Senhor macaco louco, mau genial, senhora bárbaro de macaco louco Juntos para sempre Desculpa, macaco, acho que o restaurante vai fechar mais cedo hoje Acho que isso não está correto A página na internet diz que a cozinha funciona até as dez Aliás, você não sabia? Não sabia que não pode nos deter porque temos o batom Calipse? O macaco louco ia dizer exatamente isso antes de ser interrompido Mas deixe isso pra lá Não, não, eu amo a sua irmãzinha Principalmente porque ela vai a todos os encontros com a gente Eu não falei de jeito nenhum Peraí, gente, o que que tá acontecendo aqui? Qual é o plano, florzinha? Então, meninas, plano é... Plano dois pra baixo, pra trás, a... B? O quê? Esse é o código pra vidas infinitas no jogo de luta dragão mágico esquentista Ah, meu tesouro símio Vamos lá tomar um sorvetinho, então Sou intolerante à lactose Ah, é claro que é